Polis, boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Ibson. Boa tarde, Mônica. Falar aqui sobre o caso Marielle Franco, colaborador de vereador ouvido no caso, é assassinado no Rio de Janeiro. O corpo de Carlos Alexandre Pereira Maria, de 37 anos, ele foi encontrado por policiais do 18º Batalhão, com marcas de tiro e dentro de um carro, na localidade conhecida como Bioiuna, na estrada, mais precisamente na zona oeste do Rio de Janeiro. E agentes da delegacia de homicídios da capital estão apurando este caso. Alexandre era colaborador do vereador Marcelo Siciliano, ouvido na semana passada no inquérito que apura os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, que foram mortos na região central do Rio de Janeiro no último dia 14 de março. O crime aconteceu por volta das 20h45 de ontem, de acordo com relatos de testemunhas aos PMs do 18º Batalhão, pouco antes de atirar contra a vítima, também conhecida como Alexandre Cabeça. Um dos assassinos gritou, chega pra lá que a gente tem que calar a boca dele. Depois, abriu fogo. Informações direto da redação. E daqui a pouco tem outros repórteres também, na nossa redação da 1290, Ibson. Ok, Cleiton Gomes e o tempo em São Luís, a gente está ali no terraço panorâmico, como é que está o tempo, hein, Cleiton? Nublado, Ibson. É, choveu muito agora, né, tardezinha. Sim. Mas eu acho que vai chover mais hoje à noite. Até a caminho aqui, eu que moro ali em Paço do Lumiar, mais precisamente no Maiobão, realmente estava chovendo. Você mora pertinho ali em Paço do Lumiar, pertinho, né? Sim, terra querida. Tá certo. Ah, terra boa, Paço do Lumiar, Maiobão. Um abraço para os nossos amigos aí no Maiobão. Grande prefeito Domingos Dutra. É, queria ir pro PT, mas o PT não abriu lá a janela e o Dutra está aonde está. Um abraço para o Dutra, para todos os nossos irmãos aí de Paço do Lumiar. Quem manda aqui um abraço é o nosso amigo Dilson Castelo, através do nosso WhatsApp 9923.